Estação TJ informa. Em Mato Grosso, o sistema carcerário abriga mais de 12 mil reeducandos, em um espaço que disponibiliza 6 mil vagas. O Estado ainda não possui suporte para o regime semiaberto, o que poderia minimizar os efeitos da superlotação. Afim de buscar uma solução para essa realidade, o Poder Judiciário de Mato Grosso reuniu com representantes da Unemate e da OAB de Mato Grosso e discutiram a instalação da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, às conhecidas APACs. O supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização, desembargador Orlando Perri, aponta alguns resultados que fomentam, ainda mais, a implantação das APACs. O índice de reincidência é praticamente zero. O custo do preso cai pelo menos dois terços. O governo hoje paga, por exemplo, uma média de 3.300 reais por preso e no sistema APAC um preso custaria para o Estado mil reais. O secretário-geral da OAB de Mato Grosso, Flávio Ferreira, defende o instrumento de ressocialização. Isso já funciona desde a década de 70 em São José dos Campos, em São Paulo. Minas Gerais hoje é uma referência. Ressocializa realmente, tendo como fundamento a religião e o trabalho, com base nesse suporte. As APACs vêm funcionando de maneira eficiente de exportação para o mundo. A Alemanha hoje copia o modelo do Brasil de tratamento e ressocialização. Durante a reunião, o reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso, Rodrigo Zanin, confirmou parceria para o projeto. A gente está muito disposto a poder colaborar, a pensar nesse projeto das APACs, que são projetos que já têm experiência em outros estados do Brasil e a gente gostaria muito de ser parceiros nesse projeto dentro do Estado de Mato Grosso também. Uma associação de proteção e assistência aos condenados pode abrigar até 200 presos. E das 6 da manhã às 10 da noite, cumprem com uma rotina de atividade, o que vai gerar relação de confiança e responsabilidade para quem deve à justiça. Da Estação TJ, Helene Coimbra.